Este canal, Olha o Corte, é feito por um fã, não é o canal oficial. Se inscreva e ative as notificações para receber os cortes dos melhores podcasts. É top? Porra, para chegar nisso que você teve, é um negócio muito difícil, você estudou, né? Sim, sim, mas eu gosto de reforçar isso, isso gera bastante curiosidade da parte do público, e eu gosto de reforçar, eu sou acompanhante com muito orgulho, isso foi uma decisão bem pensada, eu sabia quais eram as consequências disso, e eu tenho um planejamento financeiro e estratégico, então eu pensei direitinho. Agora você me pergunta, o porquê largar toda essa carreira, o meu currículo é muito bom, e assumir, assim, mudar totalmente de área, tanto na mídia como acompanhante. Me explica uma coisa só para me entender, porque eu sou no meio da velha guarda, o que é acompanhante? Porque acompanhante, garota de programa, é um exemplo assim, porque a gente é humorista, vamos fazer as perguntas aí? Claro, claro. Por exemplo, qual é a diferença de acompanhante de programa para piranha, para puta, para prostituta? Existe uma diferença, uma classificação? Porque eu tenho que saber o que é, Luiz Freire, porque de repente, até eu posso virar um acompanhante, porque o bagulho está esquisito, Luiz Freire. O bagulho está esquisito, você acha que eu tenho chance de ser uma acompanhante? Com certeza. Eu seria um acompanhante, um garoto de programa, existe diferença? Você tem talento. Mas qual é a diferença? Acompanhante, nós somos acompanhantes de luxo, né? Então, o que significa? Nós, o cliente contrata para ter serviços, relações sexuais, só que, além disso, tem a nossa questão da comunicação, do que a gente, como a gente vai se portar. Então, acompanhante de luxo é tudo isso. Não basta só o ato em si, mas o pré, que é a conversa, e o pós também. Então, quando o cliente contrata a gente, ele quer ter uma ótima experiência. E a acompanhante de luxo, ela vai fornecer isso, vai proporcionar isso para você. Então, somos psicólogas também. Muitas vezes, eu sou contratada para ajudar um cliente a tomar uma decisão na empresa, justamente pela minha parte intelectual. Então, assim, é mais que o sexo. Mas que decisão que o cara tem que tomar? Ou quem chama uma acompanhante? A decisão, será que eu boto camisinha ou não boto camisinha? Uma decisão, quem fala? O cara fala assim, eu vou me fuder amanhã. Você acha que eu tomo Viagra ou eu tomo Ciara? É que eles ouvem a gente muito mais do que se eles fossem contratar um terapeuta, uma psicóloga ou um amigo dando conselho. Tudo que a gente fala, eles levam na ponta da risca e põem em execução na empresa, na família, com os amigos. E mandam mensagem depois agradecendo, mandam a flor, mandam a presentinha. A acompanhante de luxo, ela é uma mulher completa. É isso que eu quero deixar. Como é que é uma mulher completa? Conta para mim. Que saiba conversar. Então, aqui a gente sabe conversar sobre qualquer assunto. A gente dá amor, dá carinho, conversa, dá atenção. Vocês serem contratadas e o cara fala, não, não precisa falar nada não. Vamos ficar aqui conversando. A maioria é assim. É mesmo? Exatamente. Caraca, a carência também que a rapaziada tem, às vezes, e não tem coragem de chegar numa menina e tal, e fala, não, vou contratar para conversar. Vista, eu não estou entendendo nada. É tudo uma grande novidade. É um mundo novo. Eu vou falar uma coisa para você, Luiz França. Fala aí, Malandro. Eu sou um cara que nunca paguei mulher. Paga o táxi, R$650, R$1.200. Essa piada é boa, né? O que foi? É, estou com a lente, é... É, estou com a máscara. Está com a máscara. Você fala que você está com a máscara. Eu estava com a máscara pendurada. É que eu estava com a máscara lá. Não sei nem o que eu estou com a máscara aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Isso, para mim, tudo é muito moderno, entendeu? Porque as palavras... Por exemplo, você estava falando uma coisa que agora... Para mim, é uma coisa muito séria. Quer dizer, o cliente, às vezes, ele tem um problema emocional. Então, ele convida a companhia de luxo. A companhia de luxo é uma categoria maior do que a garota de programa. Superior. É superior, é como se fosse... É que a gente vai subindo de nível na nossa empresa, né? Vai subindo o cachê, vai subindo de nível. Não pode ficar estacionada sempre naquele patamarzinho ali. Você tem que ser ambiciosa. Você tem que saber o seu foco, o seu objetivo. E aonde você quer chegar. Lembra daquela minissérie O Negócio, da HBO? Lembro. Você já assistiu? Eu já ouvi falar. Eu me inspirei nela. Então, por exemplo, a menina que faz um programa na rua, Luz França, ali na Rua Augusta, aquela que está ali, que entra no carro, faz uma chupeta... Ela é iniciante. Faz uma chupeta de 50 reais. Ela é uma estagiária. Ela seria a garota de programa. Uma garota de programa. Isso. Ali da Rua Augusta e tal. Tem a chupeta de 50 reais lá? Tem. Poxa vida. O que é que você... Bom que você sabe. Está bem atualizada. Ela sabe da conta. Está bem atualizada. Nós temos amigos que moram ali. Uma vez até fui fazer um show. Eu tinha uma reunião na Rua Augusta e parei meu carro ali. Justo na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Parei meu carro ali e fiquei estacionado. Aí eu dormi. Aí, de repente, uma menina de programa bateu assim no vidro e falou... Tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Aí ela falou assim, por 100 reais, eu faço com uma mão. Eu falei, 100 reais fazer com uma mão? As duas é 200? Aí depois eu falei, não, 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 obrigado e tal. Ela falou assim, pô, mas se você me der 150 reais, eu faço com as duas mãos. Aí eu falei, pô, 150 com as duas mãos? Também está caro e tal. Ela falou assim, tudo bem. 150 com as duas mãos e a língua. Falei, aí, tudo bem. Ela fez assim, ó... Você sabe quem contou essa piada? Quem? Foi o Tim Maia, cara, contou essa piada. Uma vez do Jô Soares, eu escutei essa piada e nunca mais esqueci. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Como é que vocês se conheceram e se juntaram? Vocês são uma dupla hoje, tipo, é isso ou não? Nós somos parceiras, sócias, tudo. Mas é uma dupla. Tipo assim, eu já fiz show com o duplo, com a comida dos astos. Mas assim, como é que vocês se conheceram e falaram, vamos montar uma dupla agora e é nós. É porque você estava no hospital, você largou o hospital. É, finalizando a pergunta. É, finalizando aquela história que você estava no Aston e de repente, como é que foi o estado? Então, eu sofria muito assédio por parte dos médicos, né? E eu sempre gostei da putaria. Certo. Então assim, gosto muito de sexo. E os meus ex-maridos, que eu já fui casada duas vezes, ou ex-ficantes. Por que você foi casada? Eu fui casada dos 14 aos 25. Sério? Isso. E depois dos 25 aos 26, eu fiquei na putaria. Porque daí eu fui conhecer o mundo, saí daquela bolha do casamento e botei pra quebrar. Eu falei, eita, é isso que eu gosto, é isso que eu quero pra mim. E aí, quando eu entrei no Einstein, pelo assédio, aí me deu o insight. Falei, peraí, putaria. Assédio, eu vou ter que ficar sofrendo mesmo, infelizmente, né? Nós mulheres sabemos disso. Então, peraí, agora eu quero ver dinheiro. Porque a área da saúde, ela não é bem remunerada, né? Eu quero grana, eu quero mudar de vida. Eu quero uma independência financeira. E agora eu vou botar pra quebrar. Juntei as duas coisas, duas semanas antes da pandemia. Eu falei, agora eu vou começar. Aí eu brinco até, né? Eu falei, meu Deus do céu. Nem na época eu decido virar quem eu viro no momento certo, né? Tu virou duas semanas antes da pandemia? Duas semanas antes da pandemia. Mas deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Quando você era casada, você falou que ficou casada dos que anos? Dos 14 aos 25. E você era fiel? Eu era fiel. Nunca traí. Sério? Mas eu fazia muito sexo. Sexo com o seu marido? Com o meu marido. E você fazia, você já tinha uma tendência a querer fazer um sexo coletivo? Seu marido, seu marido te convidava pra você fazer uma sacanagem, fazer um homenagem a tua? Não, bem tradicional, monogâmico. Quando eu fiquei solteira, que daí eu fui conhecer o mundo. Então, eu frequentava muita casa de swing, eu tinha muitos parceiros. Como é que foi a sua primeira experiência? Você ficou solteira, quem te levou pra putaria? Como é que foi o negócio? Eu saía sozinha. Eu botei pra quebrar, eu ia sozinha. Eu frequentava bares sozinha, eu nunca gostei de andar com amigas, nada disso. Mas você cobrava ou você fazia de sacanagem? Não, fazia de sacanagem. Então, eu tinha sete fixos, parceiros, fora um dia da semana que eu tirava pra renovar a lista. Tinha uma renovação de lista. Tinha uma renovação de lista, aí eu ia pros bares sozinha. Eu tinha apelido até, eu era predadora de um bar específico, um pub aqui de São Paulo. Eu era predadora, predadora do bar. Os caras já me conheciam. Existe esse bar hoje em dia? Existe ainda. Tá vendo? Tinha gente que ia lá só pra me conhecer. Fala o nome, pode falar. Chama Que A Hora. Como é que é? Que A Hora, o pub. Onde fica? Pode falar. Fica aqui no Itaim. Divulga, o pessoal vai lá. Lá é o que? Putaria? O que que é? Não, lá é um pub. Ah, é um pub que você ia, você conhecia. Eu ia todo dia e eu tinha esse apelido de predadora. Aí eu vi que minha fama tava ficando boa. Quando eu comecei a ir pra outros bares, a galera me parava e falava assim, você não é a japa do que a hora? Eu falei, Itaim, agora lá é a fama. Agora o negócio tá bom. E tu fazia sexo porque você gostava? Gostava. Tu é tipo uma nifo, tu é danifo. Tu se considera anifo, maníaca? Eu não me considero, mas a galera aí fala que eu sou, né? A galera fala, né? A gente pensa, por exemplo, você faz sexo, você gosta de fazer sexo todos os dias, você é um cara que tem a necessidade de fazer sexo todos os dias, porque, por exemplo, eu gosto de fazer sexo todos os dias. Eu gostaria de ter essa oportunidade. Eu já fiz muito, durante muito tempo na minha vida, eu fiz sexo todos os dias. Eu gosto e faço três vezes ao dia. Três vezes ao dia? É. Quando eu tava com o meu parceiro fixo, era três vezes ao dia. Teu marido, você fazia três vezes ao dia? Três vezes ao dia. Acordava, dava uma, de tarde dava outra. Eu já passei uma fase que eu também gostava de fazer sexo todos os dias. Você, quantas vezes? Agora, malandro, agora é uma vez por mês. Mas o de sempre, assim, você tem essa coisa de... Não, você tem, não. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Ô, Cristiane, você... Oi! Acordei, hein? Acordou nada, porque a gente tá indo por etapa. Acordei, hein? A gente tá indo aqui naquela médica. Você fazia o quê? Você... Ela era bióloga. E você? Eu me formei em artes cênicas em 2014 e trabalhava com teatro. Teatro. É. Aí eu comecei a fazer curso de polidense. Eu me apresentava nos teatros, fazia stand-up. E fazia musical e cantava na igreja. Aí, na época... Só pra entender um... Tava indo no caminho. Ela tava indo numa estrada. Tava indo no caminho. De repente, ela caiu pra outra estrada. Tu cantava na igreja? Sim, na igreja fazia musical. Você canta bem? Você tem a voz boa? Eu ainda tenho, eu acho. Mexe o... Mexe o negócio aí. Uh... É, bicho. A Cris, ela é uma artista completa. Sentiu? Imagina lá a gozão dele. Dá uma gozada com... Ah... 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 Tô gostando, tô gostando. Tô gostando. Ai, malandro, continua, vai. Ah... Dejeitinho, vem. Vem ver essa pepequinha gostosa, vem. Ah... Acabei de fazer... Ah... Não para. Não para, não. Não para, não. Não, 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 não. Ah... 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 Ah, desfrança, me chama sempre. Oh, malandro. Tô todo molhado. Ah, você já tá me deixando nervoso. Eu não consigo. Tchau, tchau, tchau.